Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim, espero que sim. Então, estamos aqui jogando o Minecraft e já está de noite. Que top. Eu consegui dar um jeito naquele golem chato? Ai, que susto. Deu, que eu consegui dormir. Olha esses bichos feios, tudo bem? Olha, um villager morreu. Ai, legal um creeper, bem nessa hora. Ah, eu também consegui achar um jeito de melhorar, que estava meio ruim antes, né, a gravação. E eu consegui dar um jeitinho, aqui agora está muito bom. Não acham, pessoal? Bom, é. Vamos explorar um pouco melhor essa vila, né, que eu não... Não sei tudo de qual dela, né. Olha, o bichinho ainda está aqui. Está olhando que é o... Sai daí. Olha, tem. Obrigado. Deixa eu tentar montar nele. Bom, é, o bichinho ainda está aqui. Bom, é, o bichinho ainda está aqui. Bom, é, o bichinho ainda está aqui. Bom, é o bicho. Bom, é. Vamos lá. Nada disso, que eu vali tudo. Muito bem que eu vi. E aí, villager? Tudo bem? Tudo bem? Ah, 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 ah. Estranho. Quantos esmeraldos eu tenho? Zero. Nenhuma. Tá. Isso aqui, o que é que eu dou ali em cima? Não sei. Oi, villager. Caiu aí, burrão. Tô achando que aqui eu ia te ajudar? Olha, coisa descascada. De carro, foi descascada. Aqui é a casinha legal, bonitinha. Essa aqui é a casa bonita. Aqui tem um gato bonito. Eita, que isso? E aí, meu amigo villager? Tudo certinho? Isso aqui é legal. Oh, volta aqui. Oh, oh. Volta aqui, oh. Hmm. 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 Encontrei. Só que não. Trolei. Se vocês estão me perguntando o que que eu tô querendo deixar, estou querendo encontrar, né? A minha... Esqueci o nome. Ah, deixa eu... Não tem como colocar o Rani poder aqui. Hmm. 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 Tem como colocar o Rani poder aqui. Amor ficou. Não acabou. Sei lá, baker. Ah. Eita Morreu Oi Vai ser mais linda Um lobinho, dois lobinhos, três lobinhos Três não tem Mas os dois tem Onde tem que estar Aquela casa do ferreiro Acho que é isso aqui Ou não Não Legal Olha ali aquele Que era chato E ficar escapando de mim Eu não sei porquê Pô, valeu aí Quero que eu destruí isso aqui também pra você Olha isso, olha ali ó Valeu Obrigado Agora tem outra aqui É pra você, ó Vem aqui Olha Aqui ó Vem 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 Diga Vem Vem Deixa que eu matarei Acho que nessa casa eu ainda não entrei Ah, eu entrei sim Dei uma casa Não entrei 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 Corre Tenho que ir dormir Trolei Ai, que legal Muito top Subtei 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 Não entrei Não entrei Não entrei Vai Vai, anda boneco Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Tá bom Tá bom Tá bom Não entrei 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 � Eu acho que vou ficar longe da vila sair da vila Vou pegar meus itens Vamos ver aqui, aqui, aqui Eu não tô gostando da cara, mãe Vamos aqui Pegar isso aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Só quero achar os outros itens, pra falar a verdade, um bom barulho de esqueleto. Aqui, vamos pegar meus itens, eita, que legal. Aqui, vamos pegar meus itens, eita, que legal. Aqui, vamos pegar meus itens, eita, que legal. Aqui, vamos pegar meus itens. 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 Ok, 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 ok 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 Aqui, um pouquinho de madeira, só uma, tá bom Eu quero até hoje sair da vila Dá pra até guardar as coisas usando até a fornalha Como eu também não tenho, mas funciona Agora virou um bom grande Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caí. Que legal. Tem algum bicho aqui sem profissão? Eu acho que eu só vou dar uma profissão pra eles. Eu tô meio longe do casinho. Deu. 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 Volta aqui, Reninha. Vai aí, Filet. Qual que é essas estrelinhas verdes? Não sei o que isso aí é. Eu achava que isso aqui era quando eu ganhava uma profissão que eu saiba, né? Sai! Vem! Vem aqui, quer dizer. Tem aqui umas coisas aqui. Não! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.